E aí filhos, ela tá no pano, a câmera vai no peito e tá sem o microfone. Aí eu vou filmar alguma coisinha, algum style novo, algum debombe, what the book. Filhos, olha isso aqui ó. Precisa bombar? Ó. Vocês querem os modelos do bombe? Vou mostrar pra vocês. De bombe. Já tem que ficar no furor aqui ó. Aí você fica aqui ó, de bombe. Entendeu? Ai caralho. Ó, só a embeagem, só pra colocar a embeagem no ponto já que precisa ó. Ó. Ela já anda pra mim ó. Deu pra perceber filho? Eu vou começar a sair no amarelinho sem acelerar só pra você entender. E a lenta não tá acelerada, ela tá do jeito que tem que tá a lalander. É que a... ó. Ó. Aí eu venho acelerando um pouquinho ó. Não é bom o problema. Ih, pra aumentar a marcha. É que eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu já viciei no fazer, né? Ó a redução. Que é o debombe. Eu vou tentar de novo fazer o debombe que é foda, velho. Quando você aprende incerto, fazer errado é foda, velho. Deixa eu ver. Pera aí. 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 E a redução? Isso é louco. De bombe no Brasil. Ó. De bombe. Esse é o de bombe, hein? E tem o de bombe. Que o de bombe é demais, né? Então. Feito todo. Porra, mas ficou bonita, né? Mas a mala fizeram pra, mano, caber um bebê de recém-nascido. Não adianta nada. Se é pra você ter uma caminhonete e não cabem nem um berço lá atrás, velho. Você é louco. Né? Sei lá. Tem que ter caçambinha. Olha ali, ó. Eu acho essa Ranger assim, ó. Cabine simples, luxo. Ó o tamanho. Você faz uma piscina nervosa. Fica feliz. Tem que ter uma Ranger. Parece que o quê? Que eu sou esse que sofreu. Ó. Free Bomb. Free Bomb. Tá que pariu, velho. O cara até ficou em pânico ali com isso que eu fiz o Free Bomb. Ele nem veio. Ele tá aqui atrás. Deixa eu ir normal pra você não perder. Já tô com o Bumbley aqui, o guidão do 7. 1 metros e 12. A Mercedes não importa o ano, né, brothers? Você sempre tá no clássico. Você fica vintage, né? Você tá burrito. Você compra uma BMW, uma Meca. Viu? Qualquer ano ela é luxo, né? Olha aí pra lá. Ó, normal. Acabou. Não tem Bomb. E a redução é meio Bomb. Já vem, ó. Esse aqui. Half Bomb. Já era. Não é aquele, né? Pera aí. Ó. Esse é o Bomb. Não precisa. Só aqui, ó. Puxinho. Bonito. Né? Half Bomb, ó. Já era. O Half Bomb até ajuda você a reduzir. All the time. É, ó. Se ele tá aqui, ó. Precisa fazer uma redução, ó. Do Half Bomb. Entendeu? E... One Bomb. Outra. O cara gosta da voa. Olha o Aburrão. Olha o Aburrão. Já vem daqui, ó. Pera aí, Radar. 50 por hora. Calma aí. Beleza, vamos lá. Ó a redução. Outra. Se ele é um Bomb. Do Half Bomb. Do Half Bomb. Perrinho, hein. Está aí, Staff. Ó o pezinho, ó o pezinho. Um na pedaleira do garupa e o outro na pedaleira do piloto. Lúcia. Não sei se é bom. Valeu, mestre. Passa o seu modelo no pedal. Foda-se. Vamos fechar. É algo surpreendente. Aí, tipo, esse estilo... Não fez nada, quase. Mas eu já colocaria assim, ó. Fechada brutal! Segura. One Bomb. Two Bomb. Three, three, three. Three Bomb. Half Bomb. All my passion. All my passion. You can dance with us. Friends. Pressure. Pressure. Half Bomb. Mas e aí, Duva? Pô, meu certo, irmão Não sei se vocês estão escutando essa porra Tem também o pendulamento extremo, né, irmão? A moto em pé E o feio como? 100% fora da moto E aí, galera? Como é que ficou aqui? Por que vocês decidiram? Eu abro, eu abro, eu abro Relaxa Deixa que eu pego Deixa com nós, irmão Vamos por aqui, vem comigo, vem comigo Chega aí, turma Feche Tem uma locomotiva aqui, não, é um trator Feche Quebraram o radar? Feche Não, o radar tá aqui 50% Toma 50% E a redução Você viu que a paleta até Eu quase encolhi a garganta aqui Você, ó Vai entrar gostosinho, ó Meia bombinha, meia foda Sabe o pau meio mole, meio duro? Quando você dá aquela Depende da idade Ou a segunda ou a primeira Fica mais ou menos Pau mole Adolescência Aqui, ó Pronto, acabou Já entrou o que precisava entrar E alivia Ih, pra mudar de marcha Acabou Alivia o acelerador e volta a cena Foda-se E aérea Não, você faz One more Two Puta-se Caminhãozinho Fica da puta Com essa corretinha Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir, vamos abrir Ó, pegou, tá vendo? Pegou Pegou Fatal, fatal, fatal Pegue Pegue Dá aquela queimadinha leve Pra não jogar muito traction Na roda traseira Apesar de não ter muito Caralho, minha perna Cês gostam, né? Pô, o que que é um caratinha no pescoço, né? Cê é louco, né? O que é um caratinha no pescoço, né? Malzinho Já sai Bom Bom O bom do trânsito é que cês treinam bastante a frenagem em dois tempos, tá ligado? Porque os caras dão uma alicatada bruta Aí daqui a pouco ele começa a ver branca de novo Aí cê fala Porra, não dá pra vir mais Progressive Em vez de aggressive Se você vem mais progressive Ó um cobertor que come e anda Progressive, velho, aggressive Osmar e sua CB300 acompanhando o corredor inteiro E fodendo todo mundo Osmar e sua CB300 Osmar tá bem durinho em cima da moto, hein Osmar Pô, que bela curva, hein? Laranja, cê viu? Isso aqui é a tomada do laranja Cê que não sabe o que fazer Apenha com osmar Cê entra, espalha e volta Cê é a entrada do laranja É, cê fica brincando Vê se não vai passar Claro Vai lá, jovem Tá ligado, velho Nessas faixinhas ter sempre Devido a experiências de ter quase morrido Com um pedestre desatento Aqui ficou ruim a visão Eu vou passar na frente dele Não sou obrigado a ficar capaz Cê é tê Peraí que eu vou mandar um Osmar CB300 Mas viu? A farol tá verde, viu? Lindinhas A farol tá verde, viu? Cê achou que eu ia pagar uma sacola pra vocês? O caralho Ô, irmão Lá em casa A alimentação tá bem melhor, viu, filho? Não é assim também Nós não estamos morrendo de fome, sabe? Para com isso, né, irmão? Não seja assim, né? 3 more 4 more Osmar Quase o Osmar se mata comigo Cê é louco Opa, tudo bem? Quem que troca pneu faz as coisas aqui na relação toda? Vai Ah, então tá bom Então vou colocar aí pra cantar o caberão Oi, irmão Oi, irmão Oi, irmão Cata lá de almoço, é isso? Oi, irmão Tá aqui, ó Ó, ó Entendeu, irmão? Tchau, tchau, tchau